A Paz do Senhor Jesus Estão bombardeando o teu coração, a tua mente e até mesmo a tua fé Mas Deus é aquele que tem uma palavra pra você neste momento Olha só o que a palavra de Deus nos diz Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 6 Afirmemos confiantemente O Senhor, Ele é o nosso auxílio E não temerei o que me poderá fazer o homem Olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo Que isso deve ser uma afirmativa e uma convicção na nossa vida Que o Senhor, Ele é o nosso auxílio E em hipótese alguma nós devemos temer Aquilo que o homem poderá nos fazer Quantas vezes na nossa caminhada nós somos somente dúvidas Somente questionamentos E parece que nós esquecemos que há uma promessa sobre nós Sobre a nossa casa, sobre a nossa história E esta promessa, ela não pode ser anulada Tem levantes da parte do inimigo? Tem Tem vestidas da parte do inferno? Tem Mas a certeza que nós carregamos é que o Senhor Ele é o nosso auxílio Ainda que a prova esteja grande Entenda, Deus Ele é o teu auxílio Ele é a rocha inabalável Ele é o teu escudo A tua fortaleza O teu refúgio É com Ele que você pode contar Às vezes nós esquecemos Que o Senhor não está conosco somente nos momentos bons Somente quando tudo está dando certo Somente quando as coisas estão acontecendo como nós queremos Parece que nós esquecemos que nos dias maus O Senhor também está do nosso lado Segurando na nossa mão e dizendo Filho, filha, eu sou o teu auxílio Não tema aquilo que poderá fazer o homem contra a tua vida Não tema aquilo que o inferno poderá invertir contra a tua vida Não tema Confia no teu Deus Porque é nele É nele que está a tua vitória É nele que está o teu milagre É nele que está a tua fortaleza É nele Você é forte quando confia em Deus Olha só o que é que o escritor aos hebreus está nos dizendo Ele está nos relatando Que ele não teme o que poderá lhe fazer o homem Quantas vezes nós estamos de cabeça baixa diante das calúnias Quantas vezes nós estamos de cabeça baixa diante das humilhações Diante das afrontas Quando na realidade era para estarmos de cabeça erguida Já cantando o hino da vitória Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso auxílio Quando o homem veste contra nós O Senhor é aquele que nos livra Quando o homem tenta nos derrubar O Senhor é aquele que nos sustenta O que é que você acha que aconteceu Com aqueles homens que foram lançados na fornalha Eles tinham um auxílio E o auxílio deles não era outro Senão o Senhor E a Bíblia diz que o fogo nada pode fazer contra eles O Senhor ele manda te dizer Ele também é o teu auxílio É ele quem está passando contigo nesta dificuldade É ele que está contigo nesta prova Nesta luta Levanta a tua cabeça Porque assim como o Senhor socorreu aqueles homens Dentro daquela fornalha E o fogo não conseguiu destruir Esta prova também não vai te destruir Esta humilhação que você tem passado Também não vai te destruir Este problema que você tem vivido Não vai te destruir Sabe por quê? Porque você tem um auxílio Não era pra você estar tão preocupada Com um homem desse jeito, não Não era pra você estar tão preocupado Com as investidas do inferno Contra a tua vida, não Porque o teu auxílio não tem te abandonado E no dia mau Parece que ele tem chegado mais pertinho Ele tem te colocado no braço E ele tem sussurrado no teu ouvido Dizendo Não tem mais Eu sou contigo Levanta a tua cabeça e te prepara pra cantar o hino da vitória O teu auxílio não tem te deixado E é no pior dia da tua vida Que com ele você pode contar É quando todos te viram as costas Que com ele você pode contar É quando tudo parece que chegou ao ponto final Que você pode nele se socorrer Se socorra nele neste momento Ele é o teu auxílio Você vai passar por isso tudo E vai poder chegar lá na frente e dizer Não passei sozinho O Senhor foi o grande auxílio na minha vida E hoje eu canto o hino da vitória Guarda esta palavra no teu coração E creia O Senhor é o teu auxílio O homem nada pode contra a tua vida Porque o Senhor é aquele que te guarda Amém, queridos? Se você foi abençoado por esta palavra Compartilha ela com alguém Tem alguém precisando entender Que o Senhor também é o seu auxílio Amém? Que Papai do Céu seja contigo Te abençoe poderosamente Te amo em Cristo Jesus Beijo grande no coração Amém 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 O que é isso?